Vocês fiquem espertos e atentos, mas repito, bem, vocês vão entender a intenção do que eu vou ler, porque é sério, por favor, foi mandado para o meu pai, que sabia que eu não leria, confesso a vocês, meu pai leu para mim, quando eu vi meu pai chorando, eu falei, não, eu preciso ver, e aí com calma passei para o Dom José, o Dom José teve conhecimento e falei, não, vou ler para vocês, não vou mandar, essa carta está para ninguém, eu vou ler para vocês, porque eu sou servo de Jesus, eu sirvo a Jesus, eu quero anunciar a Jesus, você vai ler a carta do diabo? Vou só ler para que vocês tenham noção, com quem nós estamos lidando, amém? Repetindo, carta do diabo aos cristãos, levo ao conhecimento de todos os cristãos, que estou trabalhando muito, diz ele, embora me pintem de uma maneira feia, aliás, é, a minha irmã acabou de dizer para mim, que essa carta é de um, vou ler, Maná, minha irmã é Kaki, tá, na verdade é um clássico, tá, da minha irmã, então essa carta, é, na verdade, não importa, olha só como é sério, foi assim o mandato, Maná, eu prefiro, eu não sei, meu pai que recebeu, meu pai tá lento, tá, mas vamos lá, presta atenção, carta do diabo aos cristãos, leva ao conhecimento de todos os cristãos, que estou trabalhando muito, embora me pinte de uma maneira feia, dizendo que eu tenho chifre, cauda e outras coisas, mas entretanto, eu não sou bem assim, quem conhece a Bíblia, sabe muito bem que posso me transformar em um anjo de luz, e olha que ele cita a Bíblia, viu, como ele fez com Jesus, segunda carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 14, na realidade, eu vou à igreja, com mais frequência do que muitos cristãos, sinto-me tão feliz vendo cristãos preguiçosos, que não creem, que não lêem a Bíblia, é nisso que transbordo de alegria, e chego até a bater palmas, quanto menos orarem, quanto menos lerem a Bíblia, melhor para mim, minha maior alegria, é quando, no momento da humilhia, do sermão, muitos ficam conversando, navegando, usando as redes sociais, outros saem para ir ao banheiro, no momento do sermão, ou da humilhia, faço as pessoas conversarem, dormirem, se levantarem constantemente, faço cair objetos, para perturbar o silêncio das pessoas, estão vendo como eu sou, e até, engraçado, dizerem que eu sou preguiçoso, não acham? Minha maior tristeza, é quando vejo a igreja cantar, lembro-me, que eu fui o primeiro maestro, e é verdade, o nome dele era Lúcifer, Anjo da Luz, me rebelei contra Deus, querendo ser igual a ele, eu fui expulso, perdendo o meu privilégio no céu, hoje, na igreja, a música é o que eu mais odeio, porque sei que nunca mais poderei dirigir um coro, ou um ministério de música, por isso, eu tenho colocado espírito de orgulho nos músicos, e aí, ele cita a vida, Ezequiel 28, e é mesmo, bem, o meu fim está próximo, por isso, é que nesses últimos tempos, eu tenho trabalhado muito para levar multidões comigo para o inferno, amados, não foi Deus que criou o inferno, foi Ele que criou, esse é o autor da carta aqui, continuando, tenho provocado muitos acidentes, mortes nas estradas, hospitais e suicídios, minha missão é matar, roubar e destruir, e aqui eu lembro de João capítulo 10, versículo 10, é sério, tenho atraído multidões com músicas, danças, festas, bebidas, alcoólicas, drogas, redes sociais, telenovelas, filmes, fama, moda, luxúria, dinheiro, prazeres sexuais, etc. Gosto de ver mulheres andando com a barriga de fora, seios à mostra, roupas que permitem ver as partes íntimas do corpo, para despertar a sexualidade dos homens, e vice-versa, muitos até vão à igreja com roupas assim, e exibindo até muitas coisas, aqui eu não vou ler, certas coisas, bem, eu não tenho medo de me revelar, de meus segredos, sei muito bem, que mesmo contando tudo isso, não vai haver em vocês melhora nenhuma, as coisas, que me deixam irritado na igreja, são, o jejum, as orações, a devoção àquela mulher, veja, ele não chama Maria, aquela mulher, olha o ódio que ele tem, achei foi o Frei Elias, um exorcista Frei Elias, dizendo, que ele não se refere, e o padre Rufus, que faleceu, a Maria, ele tem tanto ódio de Maria, que ele não fala Maria, ele diz aquela mulher, como eu não permito o demônio falar, estou lendo a carta, porque meu pai leu essa carta, e quer que vocês fiquem atentos, continuando, as coisas que me deixam irritado, são, o jejum, as orações, a devoção àquela mulher, à, aquele terrível rosário, e a adoração eucarística, que estamos fazendo agora, bem, por isso eu estou lendo, tá, quando eu não quero, que alguém vá à igreja, eu coloco, assim, os seguintes pensamentos, e eles, vocês caem direitinho, ah, você está cansado, não tem condições de ir à igreja, então não vá, e as missas são demoradas, cansativas, não vá, descanse, fique curtindo TV, dormindo, bem, eu acho que já falei demais, se realmente me amas, não mostre essa mensagem a ninguém, por isso eu li, por esse final aqui, porque desafiou, se realmente me amas, o quê? Enquanto eu viver, meu combate é contra ele, como é que é? Minha missão, é, como sacerdote, é lutar contra o lobo, e é sério, amados, perceberam? E quantos de nós, vamos à missa, hoje eu comentava com um rapaz, hoje eu disse, Santo Ambrós, Santo Ambrós fala da Eucaristia, antes da palavra Eucarística, o sacerdote, falando, ele claramente, é pão, simplesmente pão comum, pós-consagração, é Jesus, ele faz a comparação, do mesmo modo que é sobrenatural, o nascimento de Jesus e Maria, aquilo que realizamos, portanto, na Eucaristia, realmente, é de fato, Jesus, que, o mesmo que nasceu do ventre de Maria, olha que prova real da presença do Senhor Eucarístico, como se...